Oi coração, não dá pra falar muito não, espera passar o avião, assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar, aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador, já tem fliperama em Macau, tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar, talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos parintintins, vidro na minha calça ali, eu vi uns patins pra você, eu vi um Brasil na TV, capaz de cair um toró, estou me sentindo tão só. Oh tenha dó de mim, pintou uma chance legal, um lance lá na capital, nem tem que ter ginasial, meu amor. O Tabaris, o som é que nem os bides, dancei com uma dona infeliz, que tem um tufão nos quadris, tem um japonês traz de mim. Eu vou dar um pulo em Manaus, aqui tá 42 graus, o sol nunca mais vai se pôr, eu tenho saudades da nossa canção, saudades de roça e sertão. Bom mesmo é ter um caminhão, meu amor. Baby bye bye, abraços na minha e no pai, eu acho que vou desligar, as fichas já vão terminar. Eu vou me mandar de Trenó, pra rua do Sol, Maceió, peguei uma doença em Ilhéus, mas já tô quase bom. Em março vou pro Ceará, com a bênção do meu orixá, eu acho bauxita por lá, meu amor. Bye bye Brasil, a última ficha caiu, eu penso em vocês, não entendei, explica que tá tudo ok, eu só ando dentro da lei, eu quero voltar, podes crer, eu vi um Brasil na TV, peguei uma doença em Belém. Agora já tá tudo bem, mas a ligação tá no fim, tem um japonês atrás de mim, aquela aquarela mudou, na estrada peguei uma cor, capaz de cair um toró, estou me sentindo um giló, eu tenho tesão é no mar. Assim que o inverno passar, bateu uma saudade de ti, tô afim de encarar o siri, a bênção do nosso senhor, o sol nunca mais vai se pôr. Música Música